Nintendoban E atendendo a muitos pedidos Muita gente fala, pô cara, eu sei que você faz Serviço, mas eu quero, porque eu quero Comprar um console com você Eu não ando Pegando consoles pra revender Porque é muito dinheiro pra investir Num console, até a pessoa comprar A peça já é cara, então pra mim É muito mais fácil, né, já pegar um console Que você compra e já fazer Mas aí eu vi uma oportunidade que eu não pude deixar passar Quem conhece aqui o canal Sabe que o único Lite que eu tenho É um Lite desses aqui A edição de colecionador do Pokémon Então é um console muito lindo Eu acho mais lindo que existe E muito raro Só que não é esse aqui o meu, meu tá guardadinho Esse daqui É um console que eu consegui comprar Impecável, tá lindo, lindo Tá, é lindíssimo E eu desbloqueei ele Então é o único console que eu tenho a venda Tá, então se você quiser adquirir Esse console, eu vou deixar o valor na descrição Que daí fica mais fácil Daí tem o meu e-mail lá pra você mandar o e-mail Se te interessar, tá Porque às vezes vai que aí De repente eu consigo dar uma baixada no valor E tal Se eu pôr o áudio aqui no vídeo Daí ferrou Daí eu não consigo mais mexer Então pra você ter uma ideia Esse console aqui vai desbloqueado Com um cartão de 128 GB Com jogos à sua escolha Tá, ele tá desbloqueado aqui com o chip Então desligou e ligou Os jogos aqui eu pus qualquer um Ele tá na versão atual da Nintendo 300, tá Os jogos você escolhe Depois eu troco Você vai ter 3 meses 90 dias pra comprar Ou me mandar um HD de 4TB ou maior Pra eu encher Com a minha coleção Particular Então o jogo não vai te incomodar Então você vai ter um console aqui Impecável Isso aqui é um achado Pra você ter uma ideia Esse aqui é o terceiro console Do Pokémon que eu compro Porque o primeiro que eu comprei Uma pessoa um dia falou Eu quero comprar o teu console Eu falei, não, mano, não tá vendo Não, mas eu quero e pago tanto E era um dinheiro tão bom Que eu falei, cara Cuide bem dele Vendi com dó Daí passou um tempão Quase um ano Eu consegui comprar outro E daí apareceu um desse aqui Pra eu comprar Aqui na minha cidade E falei, ah não Vou ter que comprar e desbloquear Pra revender Porque esse é um console Que passa um ano Dois anos De vez dele desvalorizar Ele valoriza mais ainda Imagine daqui 10 anos Você vender um console desse Desbloqueado Uma edição aqui do Pokémon Então é um console Que são muito poucas unidades E achar nesse estado De Digamos assim De conservação Então Pô, top, né Tá com a caixinha Tudo certinho Carregador Tudo belezinha No plástico, né Tá muito bonito Muito bonito mesmo Comprei de uma pessoa conhecida Que nunca quis fazer o desbloqueio De um dia ele quis vender Eu falei, ah não Compro Vou fazer o desbloqueio Só que vou vender Porque eu já tenho um desse, né Senão ele ia ficar pra mim Com certeza Beleza Então o console desbloqueado Com o chip Apertou o Power Desligou Ligou Não pode acabar a bateria Não tem problema nenhum Ele vai com cartão De 128GB Cheio de jogos A sua escolha Você pode mandar um HD De 4TB ou maior Pra eu encher de jogos Tá Então você vai ter jogo Não vai te fazer falta Minha coleção Particular e pessoal Muito jogo meu Foi pego direto Do servidor da Nintendo O tempo que eles deixaram Uma brecha E a gente pegava E na surdina Tá Então tudo jogo Perfeito Testadinho Se você for da região sul Sudeste Eu te dou o frete Se você for norte Lá nordeste Daí a gente vê Se racha A gente conversa Porque as vezes O frete sai meio pesadinho Beleza Então o senhor Está na descrição do vídeo E no primeiro comentário Também Vou deixar o valor dele Tá Então já sabendo aí Quem tiver interesse Pode me mandar um e-mail Tá Você vai ser um felizardo Que vai ter um console desse Isso aqui é um investimento É um console Que vai valorizar Cada dia mais Tá E é um console Que eu fiz com muito carinho Se eu já não tivesse um desse Não estaria nem à venda Seria meu Mas como eu já tenho Então esse aqui está à venda Beleza senhores Um abração a todos E até o próximo vídeo Agora acho que vai demorar um pouquinho Porque eu estou soldando demais E eu estou bem sem tempo Beleza Tamo junto